Vamos então, gente, fazer aqui uma linha do tempo com os principais pontos da história da cidade de Cabo Frinho ali no início do processo de colonização do Brasil, tá? Começando em 1575, nesse período nós tínhamos ali uma presença muito forte dos franceses nessa região e os portugueses estavam insatisfeitos com essas visitas frequentes dos franceses. Inclusive os franceses estavam tentando já começar a colonizar, né? Começar a criar ali uma série de estruturas e para poder, com o intuito talvez de permanecer na região. E aí os portugueses juntam uma comitiva, vão até lá, acontece uma grande guerra e os franceses são expulsos, né? E os índios tamoios que apoiavam os franceses são mortos e os que sobrevivem são escravizados, tá? Aí, gente, em 1600, Cabo Frio continuava sendo frequentada por piratas, só que dessa vez a presença dos piratas era marcante entre os ingleses e piratas holandeses, tá? Em 1600, então, Constantino Menemal, na época governador do Rio de Janeiro, recebe uma ordem do rei Felipe e vai lá para expulsar definitivamente esses piratas, tanto ingleses como holandeses e eles são expulsos. Depois da expulsão, gente, para poder povoar a região e evitar que novas invasões acontecessem, né? Ao território, à orla, né? É criada uma cidade, tá? Essa cidade recebeu qual nome? Santa Helena, tá? O primeiro nome de Cabo Frio é Santa Helena. A cidade recebe o nome de Santa Helena e ela é criada em 1615. Foi criada em 1615, mas só foi instalada, ou seja, só começou a ter uma estrutura administrativa e começou a funcionar como uma cidade A partir de 1616, no dia 15 de agosto de 1616, acontece oficialmente a instalação da cidade. Só que agora com uma mudança, não se chamaria mais Santa Helena. O nome passaria a ser Nossa Senhora de Assunção de Cabo Frio, né? E depois é um passo até que passa a se chamar apenas Cabo Frio, tá? Então aí tem uma linha do tempo com os primeiros eventos aí que marcaram o povoamento dessa região. Se você quiser ter aulas completas de história da cidade de Cabo Frio, vai aparecer um cardzinho aqui pra você, tá? Vai lá na nossa aula, onde eu vou explicar pra você como você pode estar tendo acesso aí a nossas aulas de história da cidade de Cabo Frio e ao material de questões que nós fizemos pra esse concurso. Se você tá me assistindo no Instagram, né, você pode ir lá na nossa página, né, do YouTube, Expresso Concurso e também pode entrar lá no nosso site, expressoconcurso.com.br e se inteirar aí do nosso material, tá bom? Um beijão!